e aí combinados tudo bem com vocês começando mais um vídeo aqui neste canal e hoje nós estamos no posto free em várzea grande aqui na br070 e vamos fazer uma comida que nós chamamos de comida de uma panela só que eu aprendi com essa pessoa aqui ó e aí combinado então acompanha aí o nosso prato do dia e aí já refoguei a carne moída agora vou colocar os legumes que eu piquei ali na cozinha do posto agora vamos deixar cozinhar já estava um temperinho e depois vamos colocar arroz vai ficar bom hein aproveita para deixar o like olha aí pessoal rango pronto como é que é o nome dessa comida você que me ensinou não sei não é o arroz com tudo dentro você pega tudo que tem joga no arroz e a comida está pronto é um tudão tudão saladinha batata palha mistureba e um suquinho natural de laranja aqui ó da marca tá bom comida boa boa tá bom tá bom tá bom tá bom a pessoa que pegar com a boca cheia né dessa vez você que falou né aí pessoal enquanto o combinado está lavando a louça aqui do almoço vou lá mostrar o posto para vocês Essa aqui é a estrutura da cozinha, tem pia, não tem fogão, tá, gente? Tem a bancada com energia, tem uma churrasqueira, o espaço é bem amplo, tem uma mesa enorme aqui de madeira, olha. E aqui tem uma sala com TV e o banheiro masculino. Então, ali tá com o bivaneide, o estacionamento é bem amplo, vamos lá ver o posto. Ali tem um restaurante, chegando mais caminhões aqui, que é a BR-070. Aqui é o posto, esse lado aqui são os caminhões e tem aquele lado lá, ó, de gasolina e álcool. É bem fácil de encontrar o posto, pra quem tá vindo do centro-oeste, vindo de Brasília, é depois do trevo do lagarto. A estrutura é muito boa e nós já dormimos aqui algumas vezes. Ali é o espaço onde nós fizemos nosso almoço. Aí aqui tem uma conveniência e tem os sanitários e o banheiro feminino com chuveiro. E aí, combinado? Bom, pessoal, vamos terminar aqui os trabalhos e pegar estrada, né? Seguir em frente. Né, maridinho? Isso aí. Pra onde nós vamos? Temos que rodar. Temos que rodar. Enquanto a gente estiver rodando, o que o pessoal tem que fazer, amor? Ajudar a mulher de vocês aí a arrumar a casa, tá? Mas não esqueça também de deixar aquele like maneiro. Quem não é inscrito, se inscrever no canal. Então, e siga a nossa rota. Atravessamos todo o Mato Grosso. Mais um. Registrando aí a entrada da Kombi Van Age na região norte do Brasil. Saímos do centro-oeste e entramos na região norte. Saímos do centro-oeste e entramos na região norte do Brasil.